Na sexta-feira à noite, a Associação de Voleibol entre Amigos de Pato Branco estreou no Paranaense jogando contra a equipe do Araucária Vôlei, que é profissional, partida que marcou o início oficial do Paranaense de Voleibol masculino. A equipe visitante levou a melhora, venceu por 3-7 a 0. No sábado, a equipe do Pato Vôlei jogou contra a Araucária, equipe que aproveitou a viagem a Pato Branco para fazer os dois jogos, e também foi superior ao Pato Vôlei. O placar também foi de 3-7 a 0 para a equipe da região metropolitana de Curitiba.